Galera, aqui quem fala é o cavalo do canal Gamerboss E hoje eu vou mostrar meu rosto E aqui são minha prima e minha irmã Minha prima e minha irmã Esse aqui é meu sofá, esse é meu amigo sofá Esse aqui é meu pé, esse aqui é meu pé, esse aqui é minha mão Esse aqui é minha perna, esse aqui é meu shorts E daqui a pouco eu vou mostrar minha carinha Esse aqui é meu pai, fala oi Sim, sou eu, o pai do Cauã Aquela lá é TV Isso aqui é minha casa Opa, não tá funcionando o negócio aqui Deixa eu ver Aqui é meu banheiro A cozinha, deixa eu ligar a luz aqui, galera Tá meio escurinho Aqui minha cozinha Lá o banheiro Aqui, galera Aqui é minha área de festa Lá é a piscina Aqui é a garagem Estou quase mostrando meu rosto Desliga a luz Por causa do armário Por causa do armário Aqui, né Que é o banheiro dela Aqui é o meu quartinho de bagunça Ó Meu quartinho de bagunça É bagunça mesmo Opa, eu saí aqui Eu saí aqui sem querer, galera Opa, voltou Tá gravando Deixa eu ver se está gravando Tá, desculpa Desculpa Deixa eu ver 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 Ah, acho que está gravando, galera Ah, não sei Essa daqui Essa daqui E esse aqui Eu vou colocar o armário No lugar Esse daqui Bora, vamos desligar As luzes Opa, eu botei uma foto sem querer, galera Tinha um negócio aqui, galera Rapidinho Ah, eu vou desligar as luzes E depois eu passo os negócios ali Galera, ó Vou mostrar meu rosto Tchuu Tchuu Ó, galera Tudo assim Vou mostrar meu rosto aqui no espelho Só pelo espelho Vocês vão ver um pouquinho Ó, meu rosto Eu sou bíblico Vou mostrar meu rosto Meu rosto É que eu estou mostrando meu rosto Primeira vez que eu mostro meu rosto Estou bonita Ó, eu sou bonita, galera Eu esqueci de desligar a luz ali, galera Desculpa, desculpa Descarpa Escarpinha Desculpa Descarpa Escarpinha Botei uma foto de volta Aqui, ó Deixa eu ligar essa daqui Desligar essa daqui Deixa eu ligar, ó Não tô falando nada aí Então, só foi esse vídeo aí Só pra mostrar meu rosto Então É um primeiro vlog, né Tipo que um vlog Então Falou Quer dizer, falou Não, não Tenho que fazer um negócio Aqui ainda Falou Tchau 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 Tchau